Olá, meus queridos alunos do Maternal 2. Vocês estão bem? Que bom que vocês estão bem. Hoje nós teremos mais uma aula do nosso ensino remoto e será atividade de português. As atividades, elas estão aqui, nesse livro. Livro Marcha Criança, Linguagem, na página 39. Vamos lá, abrindo o seu livro na página 39. Eu vou ler para vocês. Agora, cubra os pontilhados e termine de pintar o peixe. Vamos lá, pegando o seu lápis de lição bem apontado e cobrindo o pontilhado do desenho até formar o lindo peixe. Vamos fazer com capricho e atenção. Depois que vocês cobriram o pontilhado do desenho formando o seu lindo peixe, vamos pintá-lo bem bonito. Não se esqueçam que é necessário cobrir os espaços em branco do desenho e respeitar os limites na pintura. Tudo bem? Crianças, deixo aqui o meu peixe para vocês. Tenham uma boa tarde e tchau!